Ok. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os cursos oferecidos na UFMT de Jornalismo e Música. E nessa roda de conversa, alguns professores e alunos vão comentar sobre os cursos e apresentá-los a vocês. Espero que, se vocês tiverem dúvidas, deixem no chat que a gente vai passar para eles. E, bora ele. Valeu, Ana. Obrigado. Boa tarde para todos e todas que nos acompanham no YouTube. Boa tarde também ao Léo, à Bibiana, ao Rogério, que estão aqui representando o Rogério, o curso de Jornalismo, e o Léo e a Bibiana, o curso de Música. Eu sou o professor Tiago Curi Luiz, sou professor do Departamento de Comunicação Social, e atualmente ocupo o cargo de coordenador de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso, no seu campus de Cuiabá. Nós temos um curso de jornalismo também no campus do Araguaia, em Barra do Garças, e eu estou à frente da coordenação, desde março de 2019, do curso de jornalismo no campus de Cuiabá. O nosso curso, ele já existe desde 1990, foi o momento em que o curso de jornalismo iniciou as suas atividades, né? Quer dizer, do ponto de vista institucional, ele foi fundado em dezembro de 1990, e em março de 1991, fez o seu primeiro processo seletivo, razão pela qual a gente aqui está entre 2020 e 2021, completando 30 anos já de existência, não só do curso de jornalismo, né? Mas também de todas as habilitações que compõem essa grande área que nós chamamos de comunicação social. Além do curso de jornalismo, lá em 1990, 91, nós tivemos também o surgimento do curso de publicidade e propaganda e do curso de rádio e TV. Hoje, também ainda vinculados ao Departamento de Comunicação Social, nós temos três cursos. Dois ainda são os mesmos, né? Claro, com as suas atualizações, né? Com as suas mudanças na sua matriz curricular, que são jornalismo e publicidade e propaganda. E a gente tem também um curso de cinema e audiovisual. E aí, eu, então, como docente e o Rogério, como estudante, vamos fazer aqui uma breve apresentação sobre o curso de jornalismo. E aí, a gente espera depois, né? No momento do debate, para que vocês possam fazer as perguntas, né? Esclarecer as dúvidas e a gente passar aqui mais informações a respeito do curso. Bom, o curso de jornalismo, ele funciona no período matutino, né? Então, o horário das aulas no nosso curso acontece no período da manhã, das 7h30 às 11h30. E ele acontece também de segunda a sexta-feira, embora o calendário da instituição permita que nós tenhamos aulas também aos sábados, né? Sábado é um dia letivo para a Universidade Federal de Mato Grosso. O tempo, como nós costumamos chamar, né? De integralização do curso, ou seja, o tempo que o estudante fica vinculado ao curso, desde o momento em que ele entra até o momento em que ele encerra, se ele for cumprindo, né? Todos os componentes curriculares de forma regular, é de quatro anos ou oito semestres. Então, é o tempo total que o estudante fica vinculado ao curso, esse tempo muda, né? De um curso para outro. O curso de Direito leva cinco anos, o curso de Medicina leva seis anos, e o curso de Jornalismo, no caso, acaba levando quatro anos. A gente tem, ao longo de toda a matriz curricular, né? Quer dizer, todas as... se a gente pegar o universo de disciplinas do curso de Jornalismo, atualmente a gente tem ali uma divisão muito parecida entre aquelas disciplinas que têm um caráter mais teórico, embora nenhuma disciplina se limite, né? A fazer a abordagem teórica, pura e simplesmente, mas em sua maior parte é destinada a isso, enquanto que nós temos uma outra porcentagem, a outra metade do curso que é destinada às disciplinas de caráter mais prático laboratoriais. Então, quer dizer, são as disciplinas em que o estudante, mesma coisa que falei para as teóricas, vale aqui, né? Não é que a gente não vá refletir, teorizar o jornalismo, é claro que nós vamos fazer isso, mas nessas disciplinas mais de caráter prático laboratorial, os estudantes, então, produzem, né? Elaboram produtos jornalísticos, jornais, revistas, podcast, rádiojornais, telejornais, reportagem audiovisual, sites, blogs, e uma série de outros produtos que, de alguma maneira, a gente vai experimentando, né? A gente vai treinando, vai tentando habilitar os estudantes a exercerem lá fora, né? Depois dos quatro anos de faculdade, a profissão de jornalismo, tá? A gente tem, dentro deste nosso ofício, um papel muito importante para a preservação das sociedades democráticas, isso vale tanto para o âmbito global, né? Mundial, como no caso específico do Brasil também. O trabalho do jornalismo, ele acaba contemplando a necessidade de buscar as informações que são de interesse público, né? Enfim, as informações que precisam chegar até o conhecimento da sociedade como um todo, e como a gente não tem, né? Enquanto cidadãos, a capacidade de estar em contato com esse conhecimento durante o tempo todo, então nós precisamos do jornalismo para que faça isso por nós. Então, o trabalho do jornalista se limita a isso, né? A tentar encontrar os acontecimentos mais importantes que estão em ocorrência na cidade, no estado e no país, ou até no mundo todo, né? Também, se for alguma cobertura internacional, e fazer a apuração das informações, conversar com as pessoas, pesquisar os documentos para se produzir os diversos tipos de texto jornalístico, artigos, crônicas, reportagens, notas, notícias e tantos outros formatos que a gente tem no jornalismo, né? O nosso compromisso, portanto, é estar em contato com as coisas que estão acontecendo para levar o relato sobre esses acontecimentos à sociedade brasileira, né? A sociedade matogrossense, a sociedade cuiabana, dependendo do alcance do veículo de comunicação, dependendo da circulação que esse veículo de comunicação tem diante da sua sociedade, né? Quer dizer, alguns veículos comunicam mais localmente, como é o caso da imprensa que nós temos em Cuiabá, o Estádio Mato Grosso, a Gazeta, aí os sites são muitos, né? Mídia News, RD News, Hiper Notícias, Olhar Direto, o G1, o R7, ambos de Mato Grosso, enquanto que nós vamos ter também os veículos de comunicação de uma repercussão maior, né? Nacional e internacionalmente. E o papel, então, desses profissionais, né? Que atuam no jornalismo é compreender os acontecimentos mais importantes, aqueles que impactam a vida das pessoas diariamente, para que seja elaborado um relato sobre esses acontecimentos, sobre os diferentes acontecimentos, e as pessoas passem a ter conhecimento das coisas que estão ocorrendo na sua cidade, no seu estado ou no seu país, né? Basicamente é este o papel que o jornalismo tem. É claro que uma outra possibilidade, né? De atuação profissional por parte de quem se forma no curso de jornalismo é atuar também nas assessorias de imprensa, nas assessorias de comunicação dos órgãos públicos, né? Então, assessoria de comunicação da prefeitura, da assembleia, do governo do estado, de uma secretaria, né? Municipal ou estadual que possa existir, ou desempenhar a função de assessor de imprensa no campo das empresas privadas. Então, as empresas privadas cada vez mais têm uma preocupação com a sua imagem, né? Quer dizer, com as realizações que elas próprias fazem, né? Sejam relacionadas aos seus públicos de interesse, sejam também realizações que dizem respeito à sociedade de um modo geral. E aí, então, um profissional do jornalismo ou mais de um é contratado para fazer o trabalho, né? De elaborar os produtos jornalísticos, elaborar o conteúdo noticioso para levar até o grande público, até a sociedade, as realizações daquela empresa, né? Aquilo que aquela empresa está desenvolvendo. Então, as possibilidades, né? De atuação por parte do profissional, né? Por parte da pessoa que se forma em jornalismo são das mais variadas e também muito importantes. Então, antes até de passar para o Rogério, né? Eu já vou concluindo. O jornalismo, ele tem uma centralidade muito grande nas sociedades modernas, porque as sociedades modernas ou as democracias modernas não existem, se não pelo auxílio, né? Pelo trabalho de uma imprensa livre, né? Pela atuação do jornalismo. É claro que são muitos fatores que definem uma sociedade democrática, né? São muitos elementos, vetores que perpassam uma democracia moderna, mas certamente, desde que o jornalismo passou a existir no século XVII no continente europeu, né? e depois se espalhando por todo mundo, no Brasil o jornalismo chega no século XIX, o jornalismo se tornou um elemento imprescindível para a existência das democracias, né? Tanto que os regimes ditatoriais, os regimes mais fechados do ponto de vista político, tem como uma das suas prioridades cercear a liberdade de imprensa, né? Enfim, desferir agressões aos profissionais do jornalismo no sentido de tentar intimidar aquela instituição, aquela instância que pode, né? E tem o dever de fazer os questionamentos sobre as pessoas que estão ocupando cargos públicos, porque as pessoas ocupam cargos públicos não porque os cargos são delas, mas porque o cargo pertence a uma estrutura e que estão momentaneamente sendo ocupados por pessoas eleitas, enfim, ou escolhidas por outras maneiras. Então, cabe ao jornalismo fazer esse trabalho de manter, de marcar presença em todas as questões que são importantes da sociedade, porque sem a existência do jornalismo, a sociedade acaba ficando mal informada, né? E o fenômeno da desinformação, né? Que tem tomado as nossas vidas, né? Com narrativas que nos chegam por meio de redes sociais, de aplicativos de mensagens, tem comprovado que uma sociedade mal informada é capaz também de tomar decisões equivocadas. E é por isso, então, que a gente precisa do jornalismo, porque o jornalismo é a instituição capaz de levar até a população as informações corretas, né? Rogério, acho que do ponto de vista mais técnico, eu fiz um panorama geral das questões do jornalismo, também abordando aí alguns aspectos filosóficos, né? O Rogério é um estudante nosso que atualmente está no quinto semestre, né? Dos oito que o Rogério vai ter que fazer, então o Rogério está exatamente iniciando a segunda metade, né? Da trajetória dele no curso de jornalismo na UFMT, e vai compartilhar com vocês um pouco da experiência dele, quer dizer, o ponto de vista dele sobre o curso e também das vivências dele no curso de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso. É contigo, Rogério. Obrigado, professor. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E para começar essa rápida apresentação, né? Eu gostaria de aproveitar um gancho aí que o professor deixou no ar, né? De que também uma das funções do jornalismo que anda se metamorfoseando pelo que a gente percebe muito hoje é também de ter que dizer o óbvio, né? De ter que dizer olha, aquilo está acontecendo e está realmente acontecendo, né? Então, eu gostaria até de acrescentar também a vocês que estão nos acompanhando que imaginem por um momento se não fosse a imprensa mostrando os casos de subnotificação nos hospitais hoje de COVID, mostrando os perrengues que teve com o auxílio emergencial, mostrando o que é que de fato está acontecendo aqui na ponta, né? E que não vai passar por nenhum órgão governamental porque no máximo que vai ser mostrado é eles estão liberando as coisas, né? Exatamente esse é um dos pontos mais cruciais no jornalismo, mostrar aquilo que ninguém está querendo ver mas que está acontecendo, né? E aí isso me leva de volta lá o primeiro semestre e no primeiro semestre a gente aprende as teorias do jornalismo, né? Como o professor bem explicou aqui que há rodas de conversa, de reflexões, de debates, de... É um crescimento de pensamento crítico que a gente tem dentro do curso que a gente precisa sair dali pensando com a própria cabeça, saindo das caixinhas que às vezes a gente acaba vindo da própria escola, do nosso próprio modo de aprender ali no ensino médio que sinceramente a gente não vê muito o que acontece nos nossos vizinhos, por exemplo. No ensino médio a gente não para para olhar a história do Chile ou do Uruguai e aí a gente acaba reproduzindo muito aquilo que a gente só vê na Europa, nos Estados Unidos e aí aqui no curso de jornalismo há essa oportunidade de se questionar mas o que é que está acontecendo ali no nosso vizinho? O que é que está acontecendo lá? Para a gente entender e se integrar enquanto América Latina é o nosso lugar, a nossa casa. Como é que a gente não pode conhecer a nossa própria casa? Então, no primeiro semestre eu lembro muito também das teorias que a gente aprende sobre o que é o jornalismo e há uma teoria muito interessante que diz que é como se a gente fosse um cão de guarda na sociedade e quando nós percebemos que algo errado a gente late e late alto e é assim que se chama a atenção para aquilo que é que está acontecendo. Então, por isso que muitas vezes muitos até batem em cima da imprensa de olho como é muito crítica. Não, mas é que quando algo está realmente errado seu cachorro não vai ficar quieto. Quando ele percebe alguma ameaça ele vai ladrar cada vez mais alto e aponta gente há um problema aqui. E aí também aproveitando esse momento para responder uma das perguntas que acredito que vocês devem estar tendo agora se tem prova e olha depende muito se tem prova depende do professor porque o que a gente faz como atividade avaliativa são essas construções de pensamento crítico essas rodas de conversa esse momento em que a gente expressa a nossa opinião e não tem medo de errar e não tem medo de aprender e também não tem medo de ir produzir uma reportagem mesmo sem conhecer e sem ter uma carga de experiência porque é para isso o curso é para a gente começar a ganhar essas bagagens a começar a ganhar essas bagagens culturais com indicações de livros de poemas de documentários para cada vez mais ampliar o nosso olhar porque é assim que a gente consegue ir se construindo eu lembro muito bem também de ter uma disciplina optativa que a gente também tem que tem que ser realizado algumas disciplinas optativas que ao todo são seis até o fim do curso e uma que eu gostava muito era jornalismo no cinema não, não era só ver filme e ficar ali de bobeiro era realmente você aprender com aquilo que já tinha acontecido no jornalismo na história do jornalismo que é entender as lições de ética entender até onde vai a nossa relação com as fontes com as pessoas com quem a gente tem que ouvir estar em constante contato para trazer essas informações para o público em geral que é de interesse público então é assim que a gente vai aprendendo não é só sentar e ler um livro não é só estudar é aprender então a gente tem que ter esse senso de curiosidade no jornalismo a gente seguia muito pela curiosidade pela intuição e também claro 70% do resto é técnica também e ali a gente vai aprendendo isso a perder um pouco do medo de perguntar de falar e de se mostrar e ali que a gente consegue ir se soltando e não não necessariamente todos que sejam tímidos vão para a linha de frente para a televisão por exemplo ou para a frente do rádio há muitas outras funções no jornalismo para ir e exercer essa profissão que é tão bonita e que eu percebo muito que é uma das mais essenciais como o professor bem disse que ela é como se fosse ela é na verdade um pilar que sustenta nossa democracia então na pandemia o que eu percebo também é enquanto nossos profissionais de saúde estão enfrentando a pandemia lá no hospital nós aqui do jornalismo a gente enfrenta a infodemia essa onda de desinformação essa onda de mentiras que se espalham com muita facilidade que nem fogo em capim seco ela se espalha assim pelas redes sociais e que se perde muito tempo desmentindo isso se perde muito tempo um tempo dedicado que poderia estar sendo reaproveitado em outra em alguma outra coisa mais útil então é esse aparato todo que eu faço sobre como é que funciona o curso de jornalismo então lá a gente também só para encerrar a gente se engaja bastante então a gente cria campanhas de comunicação a gente traz profissionais do mercado para falar com a gente também para fazer essa aproximação entre a academia e o mercado para a gente estar cada vez mais próximo daquilo que cada um pretende seguir porque ninguém vai seguir a mesma coisa ninguém entra para seguir a mesma coisa em nenhum curso e para finalizar por mais que todos aqui todos os cursos eles têm uma carga horária eles têm ali uma grade programática e tudo mais e que muitos vêm com uma expectativa altíssima de olha vai ser incrível isso e aquilo na verdade é a gente que faz o curso o curso é feito de gente então vai depender muito do que a gente vai fazer lá dentro lá no curso então as nossas ações é que vão se refletir em como o curso vai andar então é assim que eu encerro aqui minha rápida apresentação e passo a bola agora para os meus colegas aqui os professores de música também valeu Rogério obrigado Léo Viviana é com vocês viu obrigado Tiago obrigado Rogério muito bom estar aqui para poder apresentar um pouquinho do curso de música e o curso de música ele também tem um histórico já bastante antigo dentro da instituição ele surge com a criação de um curso de licenciatura em educação artística na década de 80 também uma formação que depois foi muito debatida na legislação brasileira e recentemente na década de 2010 foi atualizado para o curso de licenciatura em música que depois disso deu origem aos cursos de bacharelado em música eu sou Léo Borne coordenador atual do curso de bacharelado em música vou falar um pouquinho do bacharelado e já passo a palavra para a professora Bibiana coordenadora do curso de licenciatura e para a Evelyn depois aluna da música também fazer um pouquinho desse papel de contar como é que foram as experiências não querendo entrar na seara da professora Bibiana o curso de licenciatura em música ele tem um foco na formação dos docentes e o curso do bacharelado ele tem um foco na formação do músico mais prático que vai não necessariamente se dedicar à docência mas a todas as outras áreas da música tendo essa especial atenção então na UFMT a gente tem seis possibilidades de curso de bacharelado em música uma delas é o bacharelado em canto onde o propósito é formar cantores a gente também tem o bacharelado em clarinete o bacharelado em violino e o bacharelado em violão que busca formar os instrumentistas nesses três instrumentos além disso nós também temos o bacharelado em composição e em regência que vão respectivamente pensar na formação do regente e do compositor musical o currículo do bacharelado dos bacharelados de maneira geral tem um tronco comum de matérias que todo mundo vai cursar junto e aí entra as disciplinas de história as disciplinas de linguagem musical as disciplinas de pensar um pouco essa arte dentro desse contexto urbano matogrossense centro-oeste Brasil mundo que a gente tem e também tem o foco na formação da sua ênfase da sua especificidade então aí acaba gerando outros tipos de disciplinas para cada curso por exemplo dicção para o pessoal do canto prosódia para o pessoal do canto e da composição regência pessoal da regência para aquelas coisas básicas o campo de atuação do bacharel em música é em qualquer lugar onde se faça música na realidade todos os graduados em música tem esse campo de atuação em qualquer lugar onde tenha essa proposta de difusão artística a partir das artes musicais então pode atuar em orquestras pode atuar em conjuntos de música pode atuar depois a Bibiana falou da docência também pode atuar dentro da pesquisa pode atuar como músico instrumentista solista acompanhador pode também atuar um pouquinho nessa parte dos projetos sociais então é um campo na realidade bastante amplo e bastante aberto pelas possibilidades que a formação nos dá vou deixar a Bibi falar um pouquinho da licenciatura boa tarde a todos que estão assistindo a quem está aqui na sala também com a gente então vou falar eu sou a Bibiana Braganholo sou coordenadora do curso de licenciatura em música como o Léo falou a gente tem esses dois cursos na UFMT a licenciatura e o bacharelado eles têm muitas o tronco comum das disciplinas é em comum tem muitas disciplinas que são as mesmas porém a licenciatura ela tem como especificidade formar professores de música então na licenciatura a gente tem disciplinas mais teóricas as disciplinas de linguagens musicais como o professor Léo falou de análise musical de história da música história da música brasileira mas também a gente tem as disciplinas voltadas para o ensino da música então a gente tem toda uma carga horária que se dedica tanto a compreender o ensino em geral disciplinas de didática psicologia da educação quanto o ensino específico da música então aprendendo sobre como ensinar música o campo de atuação então consequentemente ele abarca também algumas das possibilidades que o bacharelado abarca de atuar como músico prático mas também o licenciado pode atuar enquanto professor tanto no ensino básico dando aulas de música de educação musical como também como professor de instrumento como professor de escola de música professor de projetos sociais tem um mercado de trabalho uma atuação profissional bastante ampla e mesmo sendo um curso de licenciatura onde o foco é a formação de professores a gente tem muitas disciplinas práticas então o aluno da licenciatura em música tem disciplinas de instrumento de canto coral de prática musical em conjunto de modo geral os cursos em música tem esse aspecto bastante prático da prática do fazer musical então é basicamente isso sobre o curso de licenciatura uma coisa que é bacana que é quase uma vocação da área das artes e da música que boa parte da formação agora já é por legislação mas boa parte da formação que se faz nas graduações em música são formações por escolha do aluno então por conta disso nós temos no curso de música vários grupos musicais de diferentes estilos diferentes formações diferentes modos de trabalhar e várias atividades extras onde o aluno pode escolher se especializar em uma ou outra área acompanhar por exemplo a orquestra que a gente tem no departamento acompanhar o coro acompanhar o projeto com bebês que a gente tem acompanhar também pesquisas que estão sendo desenvolvidas trabalho na área de linguagem musical trabalhos na área de performance trabalhos na área de composição tudo isso vinculando as ações de extensão então temos aí uma grande variedade de grupos musicais e de outras ações de extensão em pesquisa onde o aluno que ingressa no curso pode já ir se especializando ir tomando conhecimento dessa ou daquela área quer comentar alguma coisa disso Bibi? se não vou falar aqui do ingresso pode falar do ingresso bom o ingresso é bacana a gente falar um pouquinho porque a gente tem uma especificidade no curso de música que isso é estou abrindo aqui a janela para compartilhar com vocês a especificidade que a gente tem no curso de música é que é necessário uma prova de teste de habilidade específica prévio ao SISU então o curso de música faz ingresso por SISU também pode ser transferências externas tudo mais porém um requisito do ingresso do curso de música é fazer esse teste de habilidades então se a gente entra lá na página da UF na página de ingresso da UF sempre vai ter esse iconezinho aqui falando dos testes de habilidades e eles tem data para eles ocorrerem eles não são assim vou fazer curso de música vou fazer o teste na hora que eu vou fazer o curso não a gente tem que se programar previamente para poder fazer o teste então é sempre legal cuidar as publicações porque a gente tem editais então agora a gente está atualmente no edital 2020 barra 2 que vai com as inscrições se eu não me engano até agosto eu não tenho de cabeça agora mas é um ponto muito importante que a gente sempre tem que salientar que é um requisito para o ingresso de música qualquer dúvida também sobre o THE é só procurar as coordenações que a gente conversa sobre isso como é que eu faço para procurar as coordenações bom a gente tem o nosso site do curso que está cada vez mais alimentado tem os nossos eventos as nossas atividades agora mesmo essa semana vai estar acontecendo esse evento do encontro internacional de pesquisa em arte mídias e tecnologias mas quero saber um pouquinho mais sobre o ingresso entra aqui na aba ingresso e tem toda a informação sobre isso quero contatar as coordenações da licenciatura do bacharelado para tirar uma dúvida ali nas informações sobre os cursos informações básicas a gente consegue ter o e-mail da coordenação de licenciatura e o e-mail da coordenação do bacharelado tenho dúvida sobre quando vai ser o THE pode mandar e-mail tenho dúvida não sei exatamente qual curso eu gostaria de fazer licenciatura bacharelado qual bacharelado também a gente pode conversar para ver quais são as opções mais interessantes e no nosso site pode explorar também os nossos grupos musicais os grupos de pesquisa e os projetos de pesquisa os eventos que a gente está organizando no departamento então salientar bastante o ingresso no curso de música tem uma etapa prévia ao SISU que é o THE então tem que tomar bastante cuidado com essa data do THE e eu acho que seria isso sobre a música nesse momento bom muito obrigada vocês gostariam que transmitisse o vídeo agora? pois a gente mais ou menos falou o que estava no vídeo acho que não tem necessidade Ana muito obrigado foram direcionadas algumas perguntas uma para o curso de jornalismo e uma para o curso de música e a pergunta para o curso de jornalismo é como vocês veem o papel da empresa ou imprensa nos tempos de hoje? provavelmente é a imprensa mesmo Ana obrigado pela pergunta obrigado também para quem direcionou a pergunta eu mencionei um pouco sobre isso no final da minha fala e o Rogério também enfatizou esse elemento o papel do jornalismo nunca foi tão imprescindível em todo esse tempo de existência como eu falei em termos mundiais desde o século XVII no Brasil desde o século XIX como é agora a gente ao mesmo tempo em que nós tivemos um aprimoramento das tecnologias principalmente das tecnologias de informação e comunicação e isso priorizou viabilizou a circulação de informação em larga escala facultando a qualquer um de nós a produção e ou a colocação desse conteúdo em circulação que era uma coisa que nós não tínhamos antes da internet antes dessa comunicação móvel porque nós ficávamos de maneira ocupando um papel de alguma forma passiva no processo de comunicação sem poder nem produzir conteúdo e nem também colocar esse conteúdo em circulação então sobre este aspecto o avanço tecnológico é um avanço positivo agora na medida em que a gente detecta que esta benfeitoria quer dizer este aprimoramento está sendo usado para uma finalidade que é muito danosa que é colocar em circulação conteúdos notoriamente falsos narrativas fraudulentas como a gente tem como a gente costuma chamar embora eu não goste do termo mas é o termo que traduz o problema que a gente está vivendo a alta circulação de fake news então quer dizer diante deste cenário é que o jornalismo se tornou mais importante do que nunca talvez nunca tenha sido tão importante o ofício do jornalismo quer dizer o desenvolvimento do profissional e do trabalho do jornalista como agora justamente para que ele atue por sua vez em duas frentes neste momento naquela frente que o consagrou que é o trabalho de prospectar informação de entrevistar pessoas de conhecer histórias e relatar essas histórias nas páginas dos jornais das revistas no rádio na televisão e na internet também mas agora ele passou a ter um outro papel quer dizer o papel de desmentir aquilo que muitas vezes ganha uma repercussão muito grande e que não em poucos momentos acabam gerando problemas no mundo concreto porque muita gente acaba se equivocando na afirmação de que o fenômeno da desinformação é algo que fica limitado às redes sociais aos aplicativos de mensagem à esfera virtual não é verdade isso então a gente vê muitas vezes pessoas reagindo de forma violenta porque estão se recusando a usar máscara nos locais que são que tem isto como exigência porque a gente está numa pandemia acho que já deu para perceber isso há mais de um ano e que se a gente aderir às medidas não farmacológicas como o uso de máscaras isso impede consideravelmente exponencialmente a circulação desse vírus que mata pessoas no Brasil já matou mais de 500 mil pessoas então quando a gente vê por exemplo pessoas reagindo de forma violenta a necessidade de usar máscara se recusando a fazer isso veja aquela desinformação que circula com muita intensidade nas redes sociais nos aplicativos como Telegram WhatsApp isso transbordou a fronteira da rede social do mundo virtual e está se materializando no nosso dia a dia com pessoas sendo agredidas seja física ou verbalmente então o trabalho do jornalismo agora além de tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente agora é desmentir essas narrativas que tem causado danos ao país que a gente já consegue dimensionar que são danos muito graves mas que a gente vai ter a real noção disso mais adiante só que mais adiante o estrago já vai ter sido feito então o trabalho da imprensa o papel do jornalismo como a gente costuma dizer agora é basicamente esse quer dizer levar até o público aquilo que acontece aquilo que tem relevância aquilo que é de interesse público para o conhecimento da sociedade em diversas áreas política economia cultura esporte cotidiano meio ambiente e além disso desde 2016 para cá o jornalismo tem cada vez mais se preocupado com o trabalho de desmentir essas narrativas que tem muita capilaridade que tem muita circulação no mundo da internet é mais ou menos isso né Rogério sim mais ou menos bem isso nessa linha mesmo professor tanto é que vários jornalistas também estão se unindo em agências de checagem especialmente para fazer isso como um trabalho único como a agência Lupa aos fatos ao projeto comprova também a editorias que são sessões dentro das redações são dedicadas a um determinado assunto e se criou em vários grandes veículos como o G1 Estadão e Folha editorias exclusivas exatamente só para desmentir esse tipo de se é que dá para desinformação né mas é uma pura mentira que circula eu também não gosto desse termo fake news porque ele é impreciso porém é o popular é o que caiu na boca e está se espalhando cada vez mais então a gente precisa dizer olha fake news na verdade é desinformação é mentira na cara lavada não tem outra palavra e aí o papel da imprensa hoje que eu vejo também aqui como estudante é um jornalismo na UFMT que a gente vem aprendendo para exercê-lo ali fora é um jornalismo humano cada vez mais humano e mais sério e preciso de da gente buscar nossa própria apuração de não só passar aquilo que a gente ouviu de alguma autoridade pública passar como verdade porque aquilo precisa ser confirmado aquilo precisa ser rechecado checado e rechecado de novo várias vezes encontrando base encontrando documentos encontrando outras informações que deem sustentação deem lastro para aquilo deem base para que aquilo realmente você possa publicar com confiança e com até pelo menos 100% de certeza de que olha realmente é fato o que foi dito e encontra base na realidade o que hoje a gente vê que alguns jornais ainda reproduzem muito esse jornalismo declaratório e que a gente discute muito no jornalismo na UFMT é como fazer frente romper romper essas bolhas porque existem ainda algumas bolhas de séculos passados que ainda reproduzem-se bastante ainda no jornalismo e que a gente está a passos largos rompendo essas bolhas e criando essas gerações eu inclusive estou dentro dessa geração que está aprendendo agora a como romper isso sem medo sem medo de dizer olha senhor presidente mas o senhor não está mentindo sabe não ter medo de de olhar para a autoridade e com as informações e os documentos que você conseguiu com apuração com dedicação e trabalho e muita curiosidade porque é isso que também nos guia bastante a intuição e a curiosidade e é ter essa confiança esse nosso trabalho ele é muito essencial ainda mais hoje porque as mídias digitais elas estão realmente criando essas realidades paralelas essas narrativas que o professor bem mencionou elas colocam as pessoas numa situação em que elas realmente partem para o tudo ou nada em que elas saem da rede social com um sentimento de revolta e ódio e estimulando esse tipo de ação que numa pandemia como a que a gente vive hoje é um comportamento de risco é um comportamento que não te coloca só você exclusivamente em risco mas vai colocar quem está à sua volta em risco com quem você interage vai colocar em risco com quem você ama vai colocar em risco então chegou a esse ponto então o jornalismo hoje realmente tem uma tarefa bem árdua muito mais árdua do que nos anos que já se passaram que a gente vira e mexe sempre está estudando e lendo para realmente aprender com o passado encarar o agora e projetar um futuro com mais esperança é isso valeu Rogério é isso Ana sobre a pergunta para nós está aí a resposta e se tiver mais alguma coisa fique à vontade para encaminhar para a gente muito obrigada professor Rogério agora ao curso de música foi direcionada a pergunta como o curso de música atua com a comunidade com relação a projetos dirigidos ao público vocês possuem projetos que mobiliza com a comunidade interagem sim a gente tem muitos projetos nos cursos de música que a gente chama projetos de extensão esses projetos eles atendem tanto a comunidade da UFMT mesmo os alunos de outros cursos podem fazer parte quanto a comunidade externa então no nosso departamento a gente tem cursos de instrumentos como por exemplo a gente tem o projeto UFMT com a corda toda que dá aulas de instrumentos de corda de violino violoncelo entre outros instrumentos a gente tem projetos de musicalização para bebês também que acontecem a gente tem o cena livre de teatro também que é um projeto de artes cênicas que está no nosso departamento tem projeto de projeto também inclusive para quem tem interesse em fazer o teste de habilidade específica a gente tem um curso de teoria musical para aprender para aberto a comunidade externa inclusive o professor Léo que coordena pode falar sobre isso tem vários projetos inclusive como o professor Léo falou no nosso site para quem tiver interesse às vezes em aprender algum instrumento em conhecer as atividades que tem abertas para a comunidade no nosso departamento no site em projetos de extensão tem toda essa lista de todas as atividades relacionadas é uma relação de todas as atividades que a gente tem então todos são muito bem-vindos tanto para ir lá conhecer no site quanto para fazer parte dessas atividades eu vou aproveitar o gancho da propaganda do Merchan a gente está com as inscrições abertas para o curso de teoria que vai começar agora em julho então quem quiser aproveite tem um custo sim um custo simbólico assim é só para poder viabilizar as bolsistas para elas poderem trabalhar com isso e além disso a gente tem basicamente dois níveis de ação da extensão o nível de iniciação que são a maioria desses projetos que a professora Viviana falou e também a gente tem os outros projetos que são vinculados mais à prática musical que já requerem o conhecimento musical prévio e não necessariamente são é requerido um vínculo com a universidade como estudante então aí os dois grandes projetos que a gente tem é a Okan a Orquestra de Câmara do Departamento de Artes que ela é aberta ao público no sentido de que quem já tem algum conhecimento musical quem já toca algum instrumento musical que seja possível estar em conjunto com a orquestra pois é bem-vindo não precisa ser aluno do curso para tocar com a Okan nessa mesma linha a gente tem o Mais Celos e a Camerata Cuiabana de Choro que não se dedica só ao choro se dedica a vários outros outros repertórios mas é conhecida por tocar choro a gente tem o coral da UFMT também que trabalha com as vozes e aí o coral da UFMT já tem uma larga experiência um largo conhecimento assim então já é bem mais conhecido e além disso isso são dentro do departamento e volta e meia a gente também tem os eventos que eles são abertos para a comunidade externa como um todo então agora mesmo está tendo o encontro do Contemid no final do ano a gente vai ter o seminário de pesquisa em música logo também a gente vai ter o seminário de práticas de educação musical então a gente sempre está com essas ações focadas para o público externo eu vejo ali que tem uma outra pergunta se tem o curso de música para crianças sim as duas grandes ações a gente tem música para bebês com a professora Thais Helena Palhares que pega bebês acho que a partir de seis meses até três anos se eu não me engano agora está sendo tudo na modalidade virtual mas o curso está acontecendo e também o UFMT com a corda toda dependendo do instrumento também trabalha com crianças então eu sei que violino aceita crianças violão também aceita crianças mas daí também depende da idade clarinete já tem que ser um pouquinho mais adulto até pelo próprio tamanho do clarinete pelo instrumento e tudo mais mas sim tem várias várias variantes várias possibilidades de educação musical com crianças muito obrigada eu vou aguardar mais um pouco para ver se aparece mais alguma pergunta Ana enquanto isso não sei se se você me permite a gente está com espaço aqui algumas informações também importantes sobre o curso de jornalismo do ponto de vista do seu ingresso ele acontece são informações também que estão no nosso vídeo ilustrativo que foi já aberto ao público a gente tem o ingresso de 20 estudantes de forma semestral então são 40 entradas por ano e claro que quem a etapa responsável por balizar isso é o Enem o Enem e depois no seu processo de matrícula de seleção o Sisu que vai fazer então normalmente o Enem é praticado realizado no final de um ano para que os 20 primeiros entrem no primeiro semestre do ano seguinte e depois os outros 20 entrem no segundo semestre também do ano seguinte e assim por diante então claro a gente tem um certo atraso agora na universidade em função da pandemia mas também era um problema contra o qual a gente já estava correndo antes da pandemia nos acometer e a gente iniciou na segunda-feira da semana passada dia 14 de junho o segundo semestre do ano de 2020 com a entrada então de 20 novos estudantes estudantes estes que prestaram o Enem no final de 2019 então aí a gente fechou o ingresso dos 40 estudantes no ano de 2020 e aí quando nós iniciarmos o calendário letivo de 2021 que vai acontecer em outubro aí a gente vai ter o ingresso de 20 novos estudantes estudantes esses que fizeram que passaram pelo processo seletivo do Enem no final do ano passado apareceu mais uma pergunta para o curso de jornalismo qual é a característica ou qualidade que o futuro jornalista precisa ter para adentrar no curso de jornalismo e futuramente seguir na carreira de jornalista Rogério quer começar? bom pode ser eu também estou em busca dessas características viu porque a gente realmente precisa ter como aquilo que eu venho dito aqui também tem que ter bastante intuição sabe mas também os outros 70% é prática é técnica é realmente absorver aquilo que a gente aprende no curso de jornalismo com como entrevistar alguém como fazer uma boa pergunta para conseguir uma resposta melhor ainda e a partir daí a gente também tem o que a gente vê hoje também são técnicas de OSINT que são técnicas de apuração na internet como está todo mundo à distância em casa isso tem sido fundamental no processo de apuração no processo de conseguir confirmar aquela informação ou de refutar ela então para caracterizar como perfil de um futuro profissional eu espero estar nesse caminho sabe de ter curiosidade de estar à frente de estar engajado de ter vontade de estar ali e de saber o que está fazendo pelo menos tendo uma certa autoconfiança que a gente precisa muito e também estar amparado sabe estar cercado de gente porque jornalismo não se faz sozinho então a gente precisa estar sempre bem integrado unido todo mundo todo mundo unido e então a característica de um bom profissional seria seria essa de proatividade e de curiosidade professor é isso Rogério a gente agradece também a pergunta encaminhada acho que algumas características elas sempre foram importantes foram importantes no passado para quem fazia jornalismo para quem tinha o anseio de atuar como jornalista e que hoje ainda continuam sendo eu falo aqui de imediato duas características que é o apreço tanto pela leitura como pela escrita então é evidente que alguém pode estar se falando agora caramba eu não gosto nem de uma coisa nem de outra ou não gosto de uma coisa ou de outra então eu não sirvo para ser jornalista também não é assim mesmo porque esses são hábitos são práticas que qualquer um de nós pode adquirir ao longo da vida inclusive na universidade porque a universidade vai exigir isso de você também vai exigir muita produção textual tanto em relação a trabalhos como também a prática jornalística como o Rogério mencionou e são continuam sendo elementos muito importantes então quer dizer este é um hábito o hábito da escrita é um hábito que pode ser aprimorado que pode ser exercitado o hábito da leitura de igual modo então quer dizer todo o texto que é escrito ou falado quer dizer todo o texto que é publicado ele é previamente escrito quer dizer mesmo as falas dos repórteres dos apresentadores de rádio e tv que a gente pode partir do princípio de que não precisou ser escrito precisou e na esmagadora a maioria das vezes são textos escritos antes de serem pronunciados pelos próprios jornalistas então assim o apreço pela escrita é muito importante e aí claro para ter um bom texto não há outro remédio senão a leitura e aí ler assim claro os trabalhos da área quer dizer aquilo que está consagrado no conhecimento científico do jornalismo e vocês vão estudar muito durante as disciplinas mas também buscar outras leituras que possam incorporar características positivas aos textos como é o caso da literatura então a literatura é um assim é um grande campo de de desfrute por parte do estudante e por parte do jornalista também os grandes jornalistas por natureza são pessoas que leem muito leem muito literatura inclusive porque o texto literário e a nossa literatura é pródiga nesse sentido porque a literatura brasileira é das mais respeitadas no mundo todo ela nos entrega muitos conteúdos que vão depois ser incorporados ao nosso texto ao texto jornalístico melhorando a fluência melhorando o ritmo se fazendo mais compreendido todas essas características então isso é tudo que está consagrado agora tem outras características que mudaram porque como os meios as tecnologias foram sendo inventadas então o profissional foi também sendo moldado quer dizer o profissional do jornalismo da década de 70 ele não precisava ter uma destreza tecnológica ele não precisava dominar manipular um um software de edição por exemplo ele não precisava saber isso as funções eram milimetricamente definidas e também a questão computacional era muito precária na década de 70 o que a gente tem hoje é o contrário então hoje cada vez mais isso vai ser mais necessário que o profissional do jornalismo esses profissionais que vão surgindo aí adiante tenham também um domínio dessa técnica informacional digamos assim computacional de compreender que o dispositivo um aparelho de celular ele tem muitas funcionalidades que podem contribuir para o seu trabalho enquanto jornalista então é importante conhecer dominar saber quais são os softwares quais aplicativos podem fazer o trabalho de uma edição de imagem de edição de vídeo de edição de texto também e quais outros recursos seja num dispositivo móvel ou num dispositivo mais fixo como é o caso de um computador pessoal quais os elementos os artifícios que essas tecnologias podem oferecer sempre no sentido de aprimorar o trabalho jornalístico então esta era uma demanda que não existia até pouco tempo atrás eu citei a década de 70 mas a gente podia vir até mais mais aqui para perto e que hoje já é exigido e que a tendência como as tecnologias não param de surgir é que isso seja cada vez mais necessário também para o profissional do jornalismo uma outra colocação que eu colocaria seria ter o diploma também não desistir do curso no meio do caminho porque é uma coisa que valoriza muito o mercado de trabalho porque apesar do certificado do diploma ele não ser obrigatório ele é necessário ele é é um pré-requisito para grandes redações como o Globo Estadão enfim para onde for tem um diploma embaixo do braço e tenha certeza não desisto do curso caso você escolha jornalismo muito obrigado não houve mais perguntas direcionadas mas eu gostaria de pedir que vocês deixassem um recado e complementassem com o que acharem importante para finalizar a nossa roda de conversa ok Ana só agradecer a você que está aqui na linha de frente com a gente mediando buscando as perguntas obrigado pelo trabalho agradecer também toda a organização que é uma super proposta da universidade de levar para a comunidade externa enfim para os estudantes da educação básica seja da rede pública seja da rede privada também enfim o conteúdo vai ficar disponível pode ser acompanhado neste momento por quem quiser e também vai ficar disponível para que as pessoas vejam é uma iniciativa muito importante cada vez mais importante que a gente leve o tanto de coisas que a Universidade Federal de Mato Grosso é capaz de produzir e que a credenciam como uma das melhores universidades do país quer dizer numa relação de 200 instituições de ensino superior ela está situada no primeiro quarto ela está classificada entre as 50 melhores do país então isso é motivo de muito orgulho para todos nós e é importante que a comunidade que a sociedade matogrossense tenha conhecimento tenha conhecimento disso há muitas há tantas outras coisas de que a Universidade dispõe e que oferece para o público e que pode ser acessada ou conhecida pelo site da instituição pelo canal também da Universidade no Youtube e destacar de novo que a gente sempre o nome do evento o FMT de Portas Abertas o curso de jornalismo também está sempre à disposição de vocês seja para que vocês frequentem nos conheçam enquanto num possível numa volta ao regime presencial sendo estudantes do curso inicialmente seriam de forma remota mas também há tantas outras atividades que a sociedade a comunidade externa também pode frequentar relacionadas ao curso de jornalismo e que a gente também de muito bom grado receberia teria o prazer também de receber todo mundo então mais uma vez obrigado pelo espaço e no caso se houver alguma dúvida alguma pergunta que porventura alguém queira fazer de repente a gente vai ter muita gente assistindo a este vídeo depois sem que nós estejamos aqui o e-mail do curso de jornalismo é jornalismo arroba ufmt ponto br então podem encaminhar as dúvidas os comentários para este e-mail e a gente também vai trocando informações sobre o curso de jornalismo e sobre a profissão também que é desempenhada pelos jornalistas muito obrigada professor agora é a música então até agradecemos também o espaço aqui inclusive todas essas ações como o Thiago falou que o jornalismo está de portas abertas a música também está de portas abertas inclusive durante a programação do FMT Portas Abertas consegue ver algumas das ações que os docentes e os alunos do departamento de artes estão realizando então vamos ter vídeos aí do Coral da FMT do projeto de música para bebês o cantação cantação de histórias então é algo a música e as artes perpassam se a gente abre a página da FMT sempre vai ter lá uma foto de alguma coisa cultural e artística e geralmente está vinculado às ações do departamento de artes então as artes perpassam toda a universidade por isso que tem esse nome também de universidade que gera esse conhecimento universal então estamos abertos mais abertos impossível temos aí as ações de extensão e a graduação então só incorporar nas nossas atividades certeza também agradeço o espaço para a gente poder falar sobre os cursos de música a organização do evento também e é isso que o Leu falou estamos de portas abertos para todo mundo que quiser conhecer o curso se quiser para todo mundo que quiser tiver interesse em entrar como estudante nos nossos cursos de graduação vão ser muito bem recebidos são cursos maravilhosos e fazer arte é sempre maravilhoso então nossos departamentos nossos cursos estão abertos e também qualquer questão qualquer dúvida a mais que tenha ficado no site do curso tem os contatos a gente está à disposição para conversar também quero agradecer professor Thiago professor Léo professora Bibiana e a Ana que mediou essa conversa e obrigado também ao evento portas abertas para mostrar que a UFMT está aberta continua aberta e continua trabalhando a gente está aqui no home office Ardo e estamos aí então procurem a gente só venham para a UFMT independente do curso venham para a UFMT obrigado muito obrigado a todos que estavam assistindo aos membros da roda muito obrigada foi extremamente interessante o diálogo e conhecer um pouco mais sobre esses cursos porque são cursos que interagem diretamente com o nosso cotidiano porque a gente vive ouvindo música vive recebendo informações por meio do jornalismo e isso complementa bastante no nosso dia a dia muito obrigada e isso é muito importante